Olha pessoal, estou tão orgulhoso de estar gravando esse quadro para vocês hoje, porque foi um convite feito para essa família que está aqui, a família aceitou e nos recebeu aqui na casa, que todo dia, os quatro convivem juntos todos os dias. Deixa eu apresentar primeiro, essa é a Fábia, qual sua profissão Fábia? Eu sou policial militar. Há quanto tempo? 20 anos. 20 anos com essa cara de menina, 20 anos de profissão. E a Renata? Sou professora. Quanto tempo também? Há 18 anos. Eu me engano bem essas meninas. O Carlos tem quantos anos, Carlos? 12, fazer 13. E a Gi? 11. Muito bem, essa é uma família muito especial, porque nós estamos fazendo um especial do Dia das Mães, e essas duas são mães do Carlos e da Gi. Há quanto tempo o Carlos e a Gi estão com vocês? Há quatro anos? Há cinco anos. A gente perde a noção do tempo, né? O amor faz a gente perder a noção do tempo, né? Que lindo isso, ela já começa arrebentando. O amor faz a gente perder a noção do tempo, e é verdade, né, Renata? Vocês são um casal há quanto tempo? Há seis anos de casado. Como ela se perdeu, é muito amor. Aí perde muito a noção. Há oito. Oito anos. É, e casados. E vocês estão juntas e casadas formalmente há seis anos. Exatamente, é. E aí, vocês deram para essas crianças um lar com duas mães. E no Dia das Mães, como é que faz? Tem que comprar dois presentes, é isso, Carlos? Às vezes a gente dá um só, que é para as duas. Ô Gi, como é que é ter duas mães? Como é que é na escola, por exemplo? É tudo tranquilo? O pessoal leva numa boa tudo isso? É, com meus amigos sim. É tudo normal, eles acham tão bonito ter duas mães. Que legal, elas são muito bravas, Carlos. Tem uma que é mais brava que a outra? Ah, sempre tem, né? Mãe, né? Quem que é mais brava? Fala pra mim. As duas, na hora que tem que ser, né? Quer dizer, ter duas mães tem lá as suas vantagens e as suas desvantagens. Porque duas pegaram no pé, é isso? Na hora de estudar, na hora de tudo. Gente, como é que foi esse processo de adoção tão bonito? E essa família é tão gostosa, gente. Dá vontade de ficar aqui, fazer uma macarronada já, vamos? E elas têm uma história muito bonita. Como é que foi o processo de trazer esses dois, que já não são tão pequenos, assim, eles tão enormes, para dentro do lar de você? É, nós fizemos o processo de habilitação, né? Dentro do fórum, né? É importante nós salientarmos que a adoção, ela é legal, né? E para sempre, né? Desde que ela seja feita da forma correta, né? Então, nós fomos ao fórum, participamos de todo o processo de habilitação, das entrevistas, participamos do grupo de apoio à adoção desde 2012. Então, nós fizemos tudo direitinho para que nós pudéssemos tê-los para sempre mesmo. E foi importante todo esse processo para que todos nós amadurecêssemos, né? Nós, enquanto mães, né? Então, teve toda uma preparação do grupo de apoio à adoção e... O que se chama o grupo, que é importante o pessoal de casa saber? É o grupo de apoio à adoção Semente, né? Ele era antigamente chamado Projeto Semente, e depois virou o grupo de apoio à adoção. E que nós costumamos dizer que foi o nosso pré-natal. E até as crianças chegarem até nós. E até hoje é o nosso ombro, nosso braço, as nossas pernas, que a gente não consegue mais viver sem. E eles também, porque eles também participam, né? É um grupo que dá apoio para todo mundo. Para quem chegou, para quem recebeu, né? E essa convivência junto acontece de uma forma muito espontânea, que vocês estão vendo aí. Não preciso falar nada para vocês, né, gente? Agora, da Fábio, eu queria saber o seguinte. Sempre foi um desejo, desde quando vocês se conheceram, Fábio, de adotar, de serem mães, de cuidarem do outro, desse amor excessivo que está aí, poder dividir com mais alguém. Isso era um desejo desde o início da relação de vocês? Sempre. A gente tem famílias maravilhosas e queríamos constituir uma nossa família também, né? A gente tinha dúvida entre gerar e adotar. E aí nós optamos em adotar. Escolha boa, né? Porque daí parecem essas duas coisas gostosas que estão aqui. E dá vontade. Eu acho que eu vou levar eles embora, deixa. Eles são de uma gentileza com a gente, recebem a gente com amor. Está faltando um da família aqui, cadê? O Kito está aqui também. E nós trouxemos, então, para a Gi e para o Carlos dar de presente para vocês, um botão de rosa muito simples, mas que expressa o nosso carinho. Acho que não só meu, mas de todo mundo que tem tanto amor para dar. Nesse Dia das Mães que ficou mais do que especial, né, gente? Olha que mães mais lindas e que filhos mais lindos. Falaram o quê de uma família como essa? Posso dar um beijo em todo mundo? Obrigado. Obrigado. Obrigado por me receber. Que delícia. Essas crianças aqui. Vamos dar um presente? Quem vai dar para a Renata e quem vai dar para a Fábia? Oh, mães lindas. Pode ficar de pé, pode abraçar, pode beijar. Ai, que gostoso, gente. É isso que o Casa Brasil tem o maior orgulho de mostrar para vocês. São famílias. Famílias como a que você tem em casa. Que come macarrão, que briga, que se ajuda, que cobra, que bate no bumbum. Meu tempo acabou e para, senão a gente sempre chora em reportagem. Vou chorar de novo. Obrigado, família. Adorei. Obrigado. Beijo. Fica aí porque a gente vai contar mais uma história para você nesse especial de Dia das Mães, porque história boa para contar é isso que a gente gosta. Tchau. Hoje a gente vai brincar de Ana Maria Braga. Olha que cenário bonito que ficou, especialmente para a Gorete, hein, Gorete? Gorete, acabei de conversar com uma família linda, que tem duas mães cuidando de crianças juntas e a gente contou uma linda história. E a gente queria que o programa do Dia das Mães contasse histórias que não fossem mirabolantes, mas histórias do dia a dia, de mães que estão lá batalhando para criar seus filhos. E aí a gente convidou a Gorete, que a produção foi encontrando ela através de um, de outro, que te conhecia. A Gorete faz o que da vida? Então, eu, desde os 12 anos, 10 anos, já trabalho para fora, né? Aí lá eles me conheceram, pediram para vir trabalhar com a dona Florença e eu vim. Em casa de família você trabalha? Em casa de família, a vida toda. A vida toda, só casa de família mesmo. Com a mesma família? É, com a mesma, não, eu ia passando, estava com ela, aí a filha ia casando, aí eu ia com a outra, o outro filho ia, a filha ia ter neném, aí eu ia lá para ajudar e ficar no lugar daquela que ia tirar a férias, eu estava sempre indo, sempre ajudando. E até hoje você está com essa família? Até hoje eu estou com eles, fui, fiquei um ano fora, mas vou, pedi para me voltar, voltei de novo. Meu Deus. Fiquei no Rio Grande do Sul um bom tempo, 5 anos lá com a outra menina. Você é de Jundiaí? Eu sou de Minas. Você é de Minas. São Sebastião do Maranhão. Ela tem cara daquela menina que cozinha bem, você cozinha bem, Gorette? Olha, passa um salmão, uma hora. Ah, meu Deus, que delícia. Nossa. Agora, Gorette, hoje é dia das mães, a gente está comemorando o dia das mães. Quantos filhos você tem? Tenho 5 filhos. 5? 5. E qual a idade, mais ou menos, para a gente ter uma ideia? O mais velho de 23, os gêmeos de 22, a outra menina com 20 e depois a menina de 9. É uma filha arada, hein? É uma filha arada. Que você trabalha numa casa de família. E aí chegava em casa, tinha energia para os filhos ainda? Olha, tinha, viu? Eu levantava muito cedo, deixava de manhã na escola, o que ia para a creche, ia para a creche. E depois eu ia para o outro lado do filho da patroa. E ficava lá o dia inteiro, cuidando, quando era 5 horas, 6 horas, estava de volta para casa, era roupa, lavando roupa, cozinhando ao mesmo tempo, lavando banheiro ao mesmo tempo. Era uma loucura, viu? Porque tudo queria jantar e tal hora e tinha que deixar tudo pronto. É uma doideira isso. Era uma loucura, viu? Porque a mulher que trabalha numa casa de família, ela tem a sua própria família, os seus próprios filhos, os seus próprios afazeres. E ela tem que abrir mão disso para cuidar da necessidade daquela família que ela está trabalhando. Mas a dela continua lá. A hora que volta para casa, ela está lá. A hora que volta, a minha está lá para bater firme lá para cuidar. Você acha que você errou em algum ponto com a molecada? Ou você fez tudo de um jeito que você está feliz do jeito que foi? Olha, eu estou feliz, porque o que eu pude fazer por eles, eu fiz. Se algum errou, mas é a cabeça deles mesmo lá, com os amigos. Mas dentro de casa, a gente dá um bom exemplo para eles. Quem quer errar, né? Quer dizer, o pai e a mãe não dá para controlar tudo. Porque nós dois... Gente, o marido levanta às 5, 6 horas da manhã, vai embora, chega só às 7 horas da noite. Sim, sim. Só no trampo lá. E aí eu chego também tarde. Às vezes eu levanto às 6 horas, 5 horas da manhã. Gu, vem fazer minha unha. Eu saio, vou fazer a unha. Saio daquele da unha ali, vou para outro serviço, para depois entrar no outro. Eu faço 3 serviços num dia. Até 10 horas da noite, eu estou no trabalho ainda, né? Entendeu por que a Goretti está aqui, né? Então, é só Deus me botar misericórdia e ter firme vontade mesmo de comandar a família, né? Como é que você consegue ficar bonita, alegre, bem disposta? Ela ri. Ela está esperando a gente há uma hora na praça lá do centro. A gente passou a pegar ela para gravar aqui na estoque. É verdade. Com bom humor, com uma energia. Qual que é o teu segredo, Gu? O que você falaria para as mães que estão lá em casa? Gente, não adianta ficar triste, né? O negócio é assim. Você tem que tocar o barco para frente, né? Viu que viés, você tem que tocar para frente. Não pode esmorecer. Se você construiu essa família, você não pode esmorecer, né? Não abandonar nada. É seguir para frente mesmo, tá? Tem uma pessoa que gosta muito de você e ela mandou um recadinho para a gente aqui. Vamos ver junto? A produção está aí? Então, espera aí que a gente vai ver juntos um recado que uma pessoa mandou pelo WhatsApp. Agora a gente usa tecnologia aqui no programa. É uma pessoa que você conhece. Ela mandou um recadinho para você. Vamos ver? Vamos ver. Quem que é ela? Vamos falar da minha mãe. Uma mãe carinhosa, amorosa, adorável, insubstituível, mãe lingosa, mãe amiga, mãe irmã, mãe tratadora, companheira. Gostaria que todas as mães fossem como você. que ama a vida, amo o que faz, amo os filhos, é um belo exemplo a ser seguida. Que Deus te abençoe sempre. Eu te amo. Um feliz dia das mães. A mulher mais linda do mundo. Concordo com ela. Quando eu falo que você é bonita, você tem uma beleza aqui, ó. Gente do céu. A gente quer te dar esse botão de roda só para simbolizar. Ah, obrigada. Porque se seus filhos gostam de você, ela está representando cinco, na verdade, né? Como é que chama ela? É Jaqueline. É Jaqueline. Quantos anos ela tem? Estou com 22. E você se emociona muito quando vê a Jaqueline, né? É gostoso ter esse reconhecimento dos filhos no Dia das Mães? É. É uma coisa que eles são muito bonzinhos para mim. E eu faço de tudo para esses meninos. Não mato, não roubo, mas tudo honesto para cuidar deles a vida toda. Não queria chorar, gente. Ah, pode chorar. Que delícia que essa mulher é. Não é, gente? A gente queria uma mãe de verdade. E a produção conseguiu aqui uma mãe de verdade, né? De uma mãe que batalha, que vai estar cedo. Que não nega a raça de ir buscar o que esses filhos precisam. E a gente sabe da sua história e sabe o quanto você batalhou para criar essa criançada toda. É. Às vezes a gente fala assim, mas por que aquela mãe deu aquela criança? A gente não sabe o que ela estava passando para abandonar aquela criança. É muito triste, viu? Mas quem aguenta, consegue levar para frente, né? Obrigado por ter vindo. Nada. A gente te emocionou, fez você chorar. Chora. Júdio, de você e acaba o programa. É uma coisa louca isso aqui, né? Agora é esse. Não, mas que bom, né? Eu gostei. Gostou da surpresa? Falou um pouco, mas foi bom. É uma homenagem dos seus filhos. É um programa do Casa Brasil, que eu pessoalmente faço aqui. Adoro estar aqui do seu ladinho, porque eu já perdi minha mamãe, a Dona Elisa, que era essa gostosura de ficar perto. E você me lembra muito o jeitinho da minha mãe, por incrível que pareça. Meu Deus, que bom, né? Dona Elisa era uma pessoa alegre, feliz, que deixou, assim, exemplos incríveis para a gente, que batalhou a vida inteira para criar a gente também. Olha, que bênção, né? Então você está do meu lado e me emociona. E a minha mãe também. Não é? Tudo isso que eu estou aqui e a minha mãe. Ela ia trabalhar, levava nós lá, sentar no banquinho, ela lavava nosso panelão, lá no riacho, lá e nós lá. Como nós somos felizes. Nós, olha, cada coisa. Por ter mães assim. Então vamos dar um beijo para o pessoal lá de casa? Beijo, Tua. Beijo, gente. Beijo, mamães. Vocês que seguem o Casa Brasil, que me dão tanto carinho na rua quando encontram comigo. Vocês também são um pouco minhas mamães aí de casa e que seus filhos estejam sempre perto de você. Obrigado, Gorete. Marcos, quero ir embora. Ai, que dia especial. Ficou bom, ficou bom. Deixa eu te dar um beijo. Eu quero um seu. Dá um aqui. Ai, que gostoso. Beijo, gente. Obrigado, viu? Obrigado. Tchau.